Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Boa noite, eu sou o jornalista Juarez Fonseca, apresentador convidado deste Debate TVE. Hoje a gente vai abrir espaço para a música e suas várias vertentes no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui conosco, João de Almeida Neto, compositor, cantor, um dos maiores nomes da música regionalista do Rio Grande do Sul e intérprete laureado de Nelson Gonçalves. E Arthur de Faria, compositor, pianista, arranjador, produtor musical, que tem, como João, uma larga trajetória na música do Rio Grande do Sul. A ideia para a gente fazer este programa surgiu quando o Arthur de Faria foi se apresentar no programa Galpão Crioulo. E houve uma reação muito forte de um setor que eu chamaria de tradicionalista, dizendo que aquele não era o lugar dele, que ele tinha que procurar o seu próprio lugar, que lá era o lugar dos gaúchos. Então é um debate que não começa hoje, quer dizer, essa história é uma história antiga, a gente está apenas reacendendo ela e um debate de alto nível, porque os dois são caras que conhecem a música do Rio Grande do Sul e têm conhecimento suficiente para a gente fazer uma coisa bem criativa. E o ouvinte pode participar pelo WhatsApp, que é 984-5163-52. A gente podia começar com o Arthur, fazendo um resuminho do que aconteceu, como é que tu foste convidado para participar do programa, que música tu cantaste ou que música tu tocaste e qual foi a reação que houve, que foi para as redes sociais e tudo mais? Bom, boa noite. Há tempos que a Shana Miller e a Anise, produtora da Gol Hum Criolo, me chamavam para eu ir gravar uma participação lá no programa, mas nunca estava fechando, não tinha fechado a agenda nas outras vezes. Nessa vez, aproveitando o mote que eu estou com uma banda nova, The Jovens, uma banda super barulhenta, que não dá para dizer que é roqueira, porque a gente não toca rock, mas é uma banda, formato de banda de rock, duas guitarras, baixa bateria, dois vocais. E piano, né? Não, eu estou só cantando. Você está só cantando? E tocando acordeon. E aí pensei, pô, não, a chance de fazer essa provocação. De novo, porque em 1993, eu tinha ido com a banda então liderada pelo Coca Barbosa, que era a banda complexo de épico, e a gente fez um pupurri de músicas do Gildo de Freitas, também completamente desconstruídas, barulhentas e tal, no próprio Galpão Crioulo, quando ainda era o Nico que apresentava. E aí pensei, bom, 20 anos depois está na hora de dar uma incomodada de novo. E pensei, não, certamente isso vai dar polêmica e tal, mas não pensei que fosse dar esse tamanho de polêmica. Adorei, né? Porque, assim, uma das principais funções da arte na vida é incomodar, né? Assim, eu pelo menos faço metade da minha motivação em fazer arte é incomodar. E aí, e a reação foi muito forte, principalmente o que eu achei interessante é que as pessoas daí tinham mais um motivo para xingar a Xana, porque o papel da Xana Miller nesse momento é muito importante. Porque ela, como apresentadora do programa, que é uma espécie de voz oficial do, né? É o programa mais, os programas mais tradicionais da televisão brasileira, que está há mais tempo no ar, que fala de música, e fala de música tradicionalista, tradicionalista, ela tem comprado umas brigas muito interessantes, a Xana. Inclusive, a mais recente foi sobre o papel das mulheres dentro do tradicionalismo e sobre as letras de algumas canções e tal. Então, as pessoas que já vinham xingando, eu ainda falei para elas, tem certeza que tu quer que a gente vá? Porque pode ser, é a gota d'água, assim, os caras vão te linchar. E, claro, daí a maior parte das pessoas que nos xingaram, xingaram ela também, né? Dizendo isso só pode ser coisa da Xana, não sei o quê, se o Nico estivesse vivo, isso não tinha acontecido. E é engraçado, porque o Nico era vivo e isso já tinha acontecido, a gente já tinha ido lá no programa. Mas isso tudo, para mim, é muito... Eu me divirto um pouco, mais do que me entristeço, porque a parte que eu me entristeço é assim, quanto que as pessoas que aderem incondicionalmente a uma determinada coisa, elas não sabem sobre aquela própria coisa. A gente é amigo do Paixão Cortes, o Paixão Cortes é um dos meus heróis. Eu, infelizmente, não tive oportunidade de conviver com o Lessa, como tu conviveu, né? Mas se a gente pega os caras que criaram o movimento tradicionalista, o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa, não é nada disso, né? A ideia deles não era nada disso. O Paixão é um cara que diz... Está lá no nome, na gênese da coisa, A ideia era fazer um movimento tradicionalista e tudo que não acontece mais é movimento, né? E aí é uma pena, porque é uma ideia muito legal. E os livros de ambos, né? Tanto do Lessa quanto do Paixão, são livros extraordinários. Tem um livro do Lessa, de 1985, que é brilhante, sobre o nativismo e sobre tudo. Nativismo, fenômeno social gaúcho. Exatamente. É um livro brilhante e tal. E aí as pessoas que nos xingam porque a gente não é gaúcho, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque certamente não leram esses livros e certamente não, né? Estão aderindo a uma coisa sobre a qual não tem curiosidade de saber mais. Isso é que eu acho curioso, né? E ao mesmo tempo, se a gente pega um momento de crise como esse, em que era preciso tão importante se acreditar em estruturas que possam nos segurar, né? Na área de cultura. Pensar que tem uma estrutura tão grande quanto é o movimento tradicionalista e quanto são os CTGs e que eles representam só uma pequeninha parte do que eles poderiam representar, né? Isso dá pena, assim, porque é uma coisa que a gente está perdendo de ser uma coisa de disseminação da arte, da cultura, da música, do Rio Grande do Sul inteiro, né? Não só de um determinado tipo de Rio Grande do Sul. E aí, bom, aí nós podemos falar de um monte de coisa, né? Dos negros, das mulheres, de tudo isso. É, nós tivemos ao longo do tempo, né, João? Muitos debates durante as organizações dos festivais. Eu me lembro que na Califórnia da Canção tinha sempre, eu não recordo como é o nome que eles davam, mas tinha sempre um espaço com várias pessoas debatendo as questões da música do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, enfim, a poesia, a literatura, uma série de coisas. E outros festivais, o Buzicanto também realizou esse tipo de coisa, a Moenda de Santo Antônio da Patrulha também realizou, e acho que também a Tertúlia de Santa Maria e outros festivais, a Seara da Canção, certamente, que eu me recordo, de Carazinho, realizaram esses debates para, enfim, era uma coisa viva e que botava na roda diferenças e semelhanças e tudo mais. Tu participaste de alguns, eu acho, em Goiânia, tua terra, e eu gostaria de saber, então, a gente gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, ouvintes repetindo, WhatsApp 984516352, como é que tu te posicionas nesse assunto aí, nesse tema? Boa noite, Jorge, boa noite, Arthur, boa noite, telespectadores. Essa polêmica é muito antiga, é muito antiga e muito familiar para mim, porque eu sempre estive no meio dela, no meio não, eu sempre estive em um dos polos, mas a dialética era outra. A dialética não era essa dialética pouco inteligente das redes sociais. Era uma dialética de discussão, de argumento. Eu compreendia que havia muito de proteção de espaço cultural, mas também havia muito de proteção de reserva de mercado. Nós vínhamos, estou falando das pessoas que trabalhavam no movimento nativista, nós vínhamos de um ambiente proscrito. A música regional, a música rural, a música gaúcha, antes de 1970, era um terreno pouquíssimo glamuroso. Quem fazia música gaúcha naquela década de 60, por ali, eram pessoas tidas como grosso. E foi sob esse roto que as primeiras gerações do movimento nativista foram rompendo barreiras. Eu não me incluo nesse grupo porque eu acho que sou de uma terceira geração. Eu acho que a primeira geração é a do Thelmo Freitas, do Leopoldo Rassié, do Aparício, do Marco Aurélio Vasconcelos. Depois veio uma segunda geração que talvez fosse o Borges, o Dante Ledesma. E aí, uma terceira geração, onde entramos eu, o Elton Saldanha, o Rui Biriva. Então, nós já pegamos esta frente de batalha com vários postos avançados e conquistados. O que a gente via, e isso, Arthur, eu não estou dizendo referente a ti e não estou dizendo referente a nenhum segmento de manifestação musical, cultural. Eu só estou fazendo, honestamente, uma constatação da visão que eu tenho do processo. Nesse estágio é que nós percebemos a adesão de outros segmentos. Aquilo que era uma coisa de grosso, aquilo que era um movimento de matuto do interior, de bombachudo, aquilo passou a ser um palco com um certo glamour e que atraiu os segmentos que até então ignoravam esta manifestação. Vale lembrar, Juarez, que o movimento nativista nasceu, o episódio culminante que fez germinar a semente do movimento nativista foi o barramento, a proibição de um compositor nativista chamado Colmar Duarte de participar de um concurso da Rádio São Miguel de Uruguaiana. De música popular? De música popular. O que eles disseram é o seguinte, não, o nosso concurso é de música popular. Brasileira, no caso. Sim. MPB, você não era brasileira. Eu não me lembro como era o nome do programa, era lá da minha cidade, deveria lembrar. Não era um programa, era um festival. Não, 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 era um programa de rádio que tinha um festival. Ah, sim. O programa de rádio montou um concurso e tal. E aí, o que que... Não, a tua música não pode participar porque o nosso concurso é de música popular brasileira. E a tua música não é música popular brasileira. A tua música é música regional gaúcha. Então, eu não estou por reativar esse antagonismo. Sim, e daí, só para esclarecer que daí ele criou a Califórnia da Canção. Daí o Colmar criou a Califórnia. Daí o Colmar criou a Califórnia para que a música do Rio Grande do Sul pudesse subir aos palcos, já que os palcos que estavam abertos não permitiam uma subida da música nativista. Então, eu não estou por reativar esse antagonismo, mas eu conheço a gênese dele. Não posso deixar de compreender que as pessoas que lutaram para abrir algumas fronteiras se sintam de uma certa maneira muito delevelmente desconfortados com novas concorrências. Porque, como eu disse ontem, a luta é uma luta cultural, mas é uma luta que envolve uma reserva de mercado cultural e de mercado de trabalho. Nós não podemos ignorar este fator socioeconômico de tudo isso. Longe de mim, e muito longe de mim, apoiar quem critica que o Arthur de Faria ou que qualquer outra pessoa de qualquer outro segmento possa confraternizar num ambiente comum de manifestação cultural. eu acho que nós temos que estar como sempre achei que deveríamos estar no mesmo palco defendendo a cultura musical brasileira. Eu de bombacha, o cara do pagode de bermuda, o roqueiro com a sua indumentária, acho que sempre deveremos estar no mesmo palco defendendo a cultura popular brasileira. Longe de mim defender esse tipo de manifestação. Agora, repito, conheço esse processo e acho que nós deveremos enfrentar, debater esse tipo de reação, como tu disseste no começo do programa, em alto nível, ou melhor, em altíssimo nível, porque agora esse mundo, esse mundo sem lei da internet, permite que as pessoas se ofendam, se agridam, sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de constrangimento. Existe esta questão, existem segmentos culturais que ainda defendem essa reserva de mercado, pois então, esse setor cultural deve dar a sua cara. Ele não pode ir para a rede mundial de computadores à internet sob um perfil falso, atacar um artista, seja ele do rock and roll, seja ele da milonga. Então, se nós temos que fazer um debate, vamos fazer um debate franco, leal, alto nível e aberto. guardar, talvez, para o último bloco do programa, a gente estender, vamos ficar mais na música antes, mas estender essa discussão por uma questão do Rio Grande do Sul e Brasil. Nós temos uma questão aqui, que é tradicionalismo ou os tradicionalistas ou os regionalistas ocupando um espaço que tentam preservar da invasão de quem não é tradicionalista e de quem não é regionalista. Isso é uma coisa interna do Rio Grande do Sul. Juarez, não é invasão. Não é invasão. Eu vou repetir que eu não estou defendendo. Não estou defendendo, não quero, não faço, não estimulo que façam e discordo de quem faz. Agora, como eu passei por todo esse processo, eu tenho o lombo ardido, Arthur. Eu tenho o lombo ardido por uma situação que vocês vão deconcordar comigo. Juarez, Arthur e telespectadores. Houve um tempo em que o palco da música gaúcha não interessava para ninguém. Depois que o palco da música gaúcha foi limpo, foi ornamentado, foi colocado luzes sobre ele, aí as coisas mudaram de figura. Vamos ver isso. Mas não mudaram de figura no sentido inverso. Porque esses dias eu estava brincando lá com o... Eu acho que é o Tiago do rock de galpão, não é? Sim. Tiago Ferraz. O Tiago Ferraz. Eu disse, Tiago, eu amo, eu adoro que exista rock no galpão. só que eu quero ver chegar a hora de termilonga no Rock in Rio. Bom, esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo WhatsApp 984-5163-52. A gente vai para um breve intervalo e já volta com o TVE Debate. Bom, no programa de hoje a gente está falando sobre um antigo debate, mas que sempre se reacende, que é o espaço de convivência para os vários tipos de música em, por exemplo, um programa como o Galpão Crioulo que motivou essa reunião com o Arthur de Faria e com o João de Almeida Neto. O João terminava o primeiro bloco, bom, assim, lembrando que as pessoas podem participar em questões e opiniões pelo WhatsApp 984-5163-52. Terminou o programa com o João de Almeida Neto deixando no ar uma questão que ele aceitaria, entre aspas ou sem aspas, rock num palco de festival desde que um palco de festival de rock aceitasse. Aceitaria não, aceitaria não. aceito. Desde que o Rock in Rio ou outro festival de rock tivesse milonga, entendeu? Sim. Eu acho que tem, eu acho que já houve. Eu acho que tem que ser um caminho, um caminho de duas vias. Mas o principal, eu nunca fui no Planeta Atlântida, mas o Planeta Atlântida começa com o Neto cantando o hino do Rio Grande do Sul, sim, sim, sim. Não, e eu jamais defenderia o Planeta Atlântida. Mas a questão também, por exemplo, assim, eu escrevi um ano e meio, dois atrás, na Zero Hora, um texto chamado O Ocaso dos Festivais. Tu participaste disso aí, nós conversamos sobre esse assunto também, que era um texto que falava que os festivais nativistas tinham, o seu nível de qualidade havia caído muito em relação aos primeiros tempos, que os primeiros tempos revelaram inúmeros artistas, compositores e letristas, como João de Almeida e, enfim, muitos outros, e deixaram para o Rio Grande do Sul um songbook fantástico. Eu faço hoje vários CDs com clássicos da música regionalista. E disse que hoje não se tinha isso, quer dizer, não, 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 havia muito, muita, 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 baixa qualidade e manifestei isso dizendo que eu tinha participado de pré-seleções de festival e que era uma barbaridade, era uma barbaridade às barbaridades que os caras botavam assim, qualquer coisa, entendeu? Um verso gaúcho, um verso gaúchesco, sem perna em cabeça, sabe? E sempre uma coisa louvatória e ao cavalo, ao Rio Grande, essa coisa assim, sabe? como se o Rio Grande do Sul fosse uma coisa exclusiva dentro do país ou dentro de... ou como se o tradicionalismo fosse uma coisa única dentro do país e tal e não tivesse uma convivência, entendeu? citando novamente o Paixão, o Paixão disse uma vez, a gente conversando e depois ele falou numa entrevista, o Paixão Cortes, né? Ele dizendo, a gente criou um movimento tradicionalista, foi criado no pós-guerra, né? Quando teve um grande momento de americanização do mundo, porque era interesse dos Estados Unidos fomentar essa americanização e fomentar que o Brasil ficasse do lado dos aliados e não do lado dos nazistas, então investiu massivamente. Foram mais de 70 filmes feitos dentro da política da boa vizinhança, como Alô, Amigos, aqueles do Walt Disney que a gente conhece, para que o Brasil se filiasse à América e não apoiasse... e não apoiasse o eixo. Enfim, isso deu uma americanização no mundo muito forte, muito importante. A Coca-Cola entrou aqui em 41 e tal. E o movimento tradicionalista foi criado nessa reação, como houve em outros lugares, também na Escócia, também foi nessa época que recrudeceu, que voltaram a falar naquela coisa das tradições. Mas aí o Paixão falando, a gente criou um movimento tradicionalista porque o gaúcho estava se sentindo inferiorizado, a gente queria que o gaúcho se sentisse igual ao brasileiro, não melhor. Então, eu acho que essa sempre é uma questão, né? Porque a gente é, em primeiro lugar, brasileiro. Em segundo lugar, a gente é de uma cidade ou de um estado, né? E a gente só se dá conta disso, como tudo na vida, quando a gente consegue olhar de fora. Eu sempre tive essa fantasia de que eu era muito argentino, né? Assim, porque a minha formação é muito de literatura argentina, de música argentina e tal. Até quando eu comecei a ir muito para a Argentina. E aí eu me dei conta de como eu sou brasileiro, né? E assim como vários amigos nossos, o Nico Nicolaevski, por exemplo, começou a tomar chimarrão e começou a se dar conta de quão gaúcho ele era quando ele foi para o Rio de Janeiro. O que eu acho engraçado é que essa visão excludente de gaúcho, por exemplo, fora do Rio Grande do Sul, quem são os artistas do Rio Grande do Sul que trabalham, de alguma forma, dialogando com a tradição, mais conhecidos. Isso tirando a geração do Teixeirinho, Vitor Ramil, o Diamandu e o Borghetti. Maior nome internacional da música do Rio Grande do Sul. Renato Borghetti. Nem o Borghetti, nem o Vitor Ramil, nem o Diamandu, que fazem milonga, que fazem shot, que fazem vaneira. Vaneira o Vitor não faz. Mas, enfim, nenhum desses caras é considerado pelo movimento tradicionalista. Então, o que falar do Bebeto Alves, de mim, que faço milonga, que faço shot e tal. Então, isso não é queixa, porque a gente independe disso. A gente nunca teve nenhum diálogo com isso, porque nunca precisou. O que eu acho curioso é que justamente é que essa coisa de apropriação não utilize isso. Assim como, por exemplo, quando veio a coisa da Tchê Music, que foi atacado violentamente e os caras por uma reserva de mercado tiveram que voltar atrás e deixar de ser Tchê Music e voltar. Todo o Estado, todo o Estado não, mas toda a região brasileira tem uma música que é aquela música que a gente não gosta, nós três aqui da mesa não gostamos, como, sei lá, o Brega Paraense, ou o Axé, ou o Tecnobrega, enfim, que é a música de grande consumo daquele Estado e que chama a atenção para aquele Estado. Muita gente foi ouvir o Paulinho da Viola quando estourou o pagode. Muita gente foi ouvir os caras roots de sertanejo quando estourou o sertanejo. Aí monta o negócio da Tchê Music que podia trazer o foco para o Rio Grande do Sul e aí o troço é atacado. Sabe, é um negócio que a mim não me diz respeito nem da Tchê Music. Eu vou falar do Brasil depois do último bloco. Mas quem é que atacou a Tchê Music? Os CTGs todos proibiram os caras de tocar, proibindo os caras. Mas tem tanto lugar para tocar que não o CTG. Mas então, por que eles tiveram todos que voltar atrás? Ah, sei lá. Eu acho que eles, como se diz lá no Guaiano, eles se borraram nas bombas. É, pois é, Não, sinceramente. Claro, mas isso é ruim para todo mundo. isso é bom para ninguém. Não, mas fica, eu tenho amigos nesse meio e já conversei com eles e conversei tão autenticamente e tão sinceramente que eu, numa rodinha ali, eu cheguei a dizer, olha, eu não gosto da música que vocês fazem. Sim, nem... Não escuto a música que vocês fazem. Agora, vocês vão deixar de fazer porque o patrão fulano não quer? Aqui é isso, cara. Agora, mas tem uma questão, só que eu levanto aí que a Tia Music, ela teve um relativo sucesso, sabe? Alguns, Tia Barbaridade, Tia Guri, alguma coisa assim, Tia Garotos, mas ficou meio circunscrita, né, a isso assim, mas tem músicos, tem duplas, tem grupos, uns serranos, por exemplo, que tem um grande sucesso popular. Sim, César Passarinho é um cara que tinha um grande sucesso popular no Rio Grande do Sul e muitos outros, o Ibirivo, o Alto Saldanha, enfim, que tocavam muito e, enfim, tem todo uma, tem todo uma, também um suporte em as emissoras de rádio da maior parte das cidades do Rio Grande do Sul, né? Mas, assim, por exemplo, em 1900 e, não foi só a música gaúcha ou gauchesca ou regional que sofreu essa questão nos anos 70. O Rio Grande do Sul tinha um movimento fortíssimo na época do grande rodeio Coringa, né? Tinha Gildo de Freitas, tinha Teixeirinha, tinha José Mendes, tinha os Galdérios, tinha Nelson e Janete, tinha, enfim, nos anos 50. Tinha Oswaldinho, Zé Bernardes e uma série de outros nos anos 50, até um pedaço do início dos 60, né? O Nesta, nesse livro que o Arthur citou, ele fala que quando ele resolveu, ele foi para São Paulo e o que ele queria apresentar como música gaúcha, ele tinha só, assim, Prenda Minha, que era um folclore que o Mário de Andrade levantou, né? Tinha o Boi Barroso, alguma coisa do Oswaldinho, Zé Bernardes, alguma coisa... Então, como ele não tinha música gaúcha, ele resolveu fazer, partiu para fazer, para, enfim, apresentar. E levou essa música, como morava em São Paulo, para ser tratada como as gravadoras tratavam toda a música brasileira, com arranjos, de orquestra, enfim, ter um... ter um... enfim, ser tratada de igual para igual. Mas nessa época dos anos 70, por exemplo, toda a música brasileira sofreu, toda a música dos estados, das regiões, sofreram por duas coisas. A emergência do rock tipo Beatles, por um lado, tomando conta da cabeça da juventude, e a música brasileira que estava surgindo na televisão com Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Roberto Carlos, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, enfim, tudo isso, isso aí foi uma coisa tão forte que abafou as manifestações. Não era só a música regional que sofreu nesse tempo, nos anos 70, toda a música do Rio Grande do Sul sofreu. O que que tem, me conta, o que que tem de música popular do Rio Grande do Sul nos anos 70, nos anos 60 e 70. O que que sobrou? Eu não me lembro de nada que tenha sobrado da música popular do Rio Grande do Sul nos anos 70. Um festival aqui, outro lá, mas uma grande música que tenha, assim, te lembro de alguns. Almôndegas, Almôndegas já é 75, já é uma coisa mais pra cá, mas antes disso. Ah, antes disso. Não tinha nada também, quer dizer, ambos, digamos, por exemplo, tinha o brilhante grupo da Loma e do Jerônimo Jardim, que foi, que provocou as primeiras grandes rejeições do Jerônimo Jardim. De uma certa forma, e que foi um disco que não aconteceu nada. De uma certa forma, esse grupo, era o grupo Pentagrama. Pentagrama. De uma certa forma, esse grupo foi formado pra participar da Califórnia e da Canção Nativa no Rio Grande do Sul. Porque junto, o Jerônimo era um cara de Bagé, aliás, ele foi criado em Bagé, mas não nasceu. Ele nasceu em outra cidade, que nem recordo qual foi. Então, a Loma era uma pessoa, o Luiz Coronel, que também foi destaque daquele início lá, digamos assim, revitalizando a música, também era um cara que foi nascido, criado no interior. Então, eles tinham, de uma certa forma, o Jerônimo se julgava no palco dele. Uma coisa engraçada também, que naqueles primeiros anos, a Califórnia da Canção, tu te apresentava ou piochado ou de smoking. Entendeu? Ou de smoking. que é uma coisa curiosa, esse tipo de, digamos, de... Influência, influência, influência. Dos argentinos. Dos argentinos. Influência dos argentinos. E Uruguaiana também é uma coisa diferente, é um palco diferente, é uma cidade diferente, é uma cidade que propicia o surgimento de gente nova, como o... de gente com a tua cabeça, como a cabeça do Perisca Greco e de outros compositores novos que têm surgido lá, né? Até outro dia comentei o disco de um deles, que eu achei muito interessante, né? Também uma coisa mais aberta, assim, mais dialogante. Como a fronteira é outra coisa, sabe? Mário Barbará não nasceria em São Gabriel, não teria nascido em Cachoeira do Sul, entendeu? Barbará... É o Barbará porque ele nasceu em São Borja, sabe? É outra cabeça. São Borja tem um festival de música carnavalesca, não é? O que eu... o que eu acho é que... voltando para essa coisa, é que... também regrando tudo muito... Por exemplo, uma coisa curiosa, né? Do Brasil, as manifestações que a gente chama de folclore, né? Falta de uma palavra melhor, mas que não seriam exatamente folclóricas, porque muitas delas têm autor, elas são, desde Santa Catarina, que tem o boi de mamão lá para cima, tudo na rua, né? Tudo celebratório, sem precisar ter a roupa, sem precisar ter a regra, sem precisar ter ninguém dizendo como é que faz. Quando a gente pegou nos anos 90, que teve aquela grande, grande explosão do... Foi o... Foi o... Quando o rock brasileiro dos anos 80 começou a ficar interessante, foi nos anos 90 quando misturou com o Brasil, né? Então, a gente pega aquela cena de Recife, por exemplo, lá do Mangue Beach, o que os caras faziam? Os caras pegavam exatamente a música deles mais tradicional e misturavam com o que havia de mais moderno, sem ninguém proibir, ainda que o Suassuna tivesse reclamado e tal, né? Mas é... Em vários outros lugares isso aconteceu. Isso aconteceu em Minas também, isso aconteceu em São Paulo um pouco com a música caipira também. Isso está acontecendo o tempo todo no Rio de Janeiro, que a gente olha essa modernização do samba. O samba é a música regional do Rio de Janeiro, né? Assim como a... A Vaneira é a música regional do Rio Grande do Sul. A gente não olha pra isso porque tem que ser assim. E aqui, sempre foi essa coisa muito tímida, porque é isso que eu acho pena, assim, porque daí... Qual é o clássico da rodinha de violão que era nos anos 70 o Vento Negro e o Starlight to Heaven? O clássico da rodinha de violão do século XXI em Porto Alegre. Amigo Punk, uma milonga, composta pelo Frank George e o Marcelo Birk. Caras do Rock. A única milonga que eles fizeram dentro do repertório da Graforréia. Chilar Mônica, que é uma banda importante, que fecundou muitas bandas dos anos 90, Los Hermanos, por exemplo. Então, e isso podia ter 40 amigo punk. Podia ter 40 milongas dessas. Ou as milongas do Vitor Ramiro, que já são todas sobre o Vitor Ramiro. Patrimônio material da cidade. o João Sampaio, que é um compositor, um letrista do alto nível, um letrista reconhecido, um trabalho enorme da música Jornal Gaúcha, botou no Facebook uma observação, uma música do Vitor Ramiro, dizendo que o filho dele, que, desculpa, não me lembro agora o nome do rapaz, que é um galdério, mas tem um pendrive cheio de música do Vitor Ramiro. e ele fez uma homenagem ao Vitor Ramiro, porque ele é um cara super aberto também. Mas por que tu achas que o CTG não quer ouvir o Vitor Ramiro, por exemplo? Por que? Eu não tenho certeza de que ele não queira. Tua opinião, mas nunca convidou, nunca chamou, nunca, nunca, nunca. Nenhum festival do Rio Grande do Sul chamou para fazer um show o Vitor Ramiro. Por que? Vitor Ramiro já fez show na Califórnia, já fechou no Musicanto, já fechou na Moenda. Mas é esses três só e o resto todo. Não sei. Por que será? Porque ele é um cara... Por que eu não fui convidado para tocar no festival da Bahia, no festival do... Não, mas eu estou falando do Rio Grande do Sul. Talvez, porque não me queiram. Eu estou falando do Rio Grande do Sul. Eu acho engraçado, eu não tenho ali umas manifestações... Não, é que por que tem que... por que tem que carimbar com a presença de A ou B? Eu acho que seria uma boa informação, sabe? Eu acho que seria interessante o convívio, entendeu? Eu acho que isso é uma gerência. É uma gerência que as pessoas que organizam, que organizam as festas, têm a liberalidade de querer ou não querer. Sabe que eu, eu informalmente, participei de uma pequena, muito pequena polêmica esse ano. festival de Palmeiras das Missões, que é um festival muito fechado do ponto de vista da rigidez da temática e dos assuntos. Ele é muito tradicionalista. A comunidade quer fazer um festival assim, a prefeitura, a municipalidade organiza o festival assim e, bom, respeitemos. Esse ano, eles resolveram contratar o guri de Uruguaiana para fazer o show de encerramento. Aí, mas que barbaridade, porque levou o guri de Uruguaiana, porque não sei o quê e tal. E eu, num momento daqueles, entrei numa conversa e digo, olha, vocês estão muitíssimo enganados. Isso vai ser um sucesso absoluto. o que que proíbe que um humorista faça uma apresentação num festival de música regional, por mais conservador que ele seja? Vamos colocar uma pitada de humor, assim como nós podemos colocar uma pitada do Vitor Rameu, do sei lá, eu quem mais, do Bebeto, do Nelson Coelho de Castro. Não é ampliar esse horizonte musical para que as pessoas conheçam. E eu, eu acho que foi um grande sucesso a presença do guri de Uruguaiana lá, o que reforça a tese de que nós temos um movimento cultural consagrado, cujas bases já suportam presenças que até então a gente ficava meio assim, se podia ou se não podia. Quero ler umas manifestações pelo WhatsApp aqui, chegaram aqui, do Luciano de Canoas. Parabéns pelo alto nível do mediador e convidados. É lamentável reações negativas quanto à presença do grande artista Arthur de Faria e pelo movimento nativista não ter avançado culturalmente. Como ele disse, de movimento... Não, para aí, não é o movimento nativista. Não, eu sei o que o Arthur falou. Não foi o movimento nativista que atacou ele. Não, ele que disse aqui, mas o Arthur falou do movimento tradicionalista. Ah, mas o telespectador com todo respeito se enganou. Não foi o movimento nativista, foi o movimento nativista. Ele falou o movimento tradicionalista que o Arthur falou. Então, citando Paixão Cortes e Barbazalessa. E o Luciano, para completar, disse que o primeiro musicante foi ganho pelo Nelson Cunha de Castro, uma música do sangue da terra nada guarani, que ele é um Nelson, um cara ligado ao samba e ao MPG. Com uma samba. Com uma samba. Júlio Sortica pergunta ao colega João Néstor Fonseca como se pode avaliar a qualidade musical da música nativista gaúcha atual com a que foi produzida até os anos 2000. Podemos falar disso depois no último bloco também, não é, João? Fazer uma comparação. Rosane Furtado. Enquanto a música produzida aqui no Rio Grande do Sul não tocar nas rádios, não for apresentada nas TVs, não tiver apoio no jornal e na nossa cultura, não tiver apoio no jornal, a nossa cultura não será aceita no resto do mundo. Nossa cultura não é aceita aqui. como ela será aceita pelos outros? Gustavo de Porto Alegre, por que terminaram importantes festivais sobre a Califórnia da canção e a tertúlia nativista? Vamos fazer então, enquanto a gente pensa um pouquinho por que terminaram. Tenho isso muito claro. Depois de a gente passar o intervalo, a gente fala sobre isso, está bem? Voltamos com o debate TVE, que hoje tem como tema central e agora no último bloco, a música feita no Rio Grande do Sul. São nossos convidados, o músico e jornalista Arthur de Faria e o músico e advogado João de Almeida Neto. No bloco anterior ficou uma pergunta da pessoa, de um telespectador. Um telespectador perguntou por que os festivais terminaram. Eu tenho medo de dar uma resposta muito evasiva, mas o meu sentimento é de que... porque sim, porque tudo na vida tem começo, meio e fim. As coisas são assim, os festivais tiveram o seu início, depois tiveram o seu apogeu, olha, Juarez, tu acompanhaste o auge, década de 80, década de 90, era um absurdo. Chegou a 60 festivais, chegaram a 60? É, até mais. Não, passou, passou. Nós tínhamos festivais todos os fins de semana e nos fins de semana e nos fins de semana tinha mais festivais, aliás, mais de um. Mais de um. Era um absurdo, era uma grandeza. E depois, como tudo, vem o declínio, as coisas vão baixando a poeira. Enfim, agora acho, sinceramente, e aí outro, respondendo ao que perguntou, outro telespectador, acho que o saldo é extremamente positivo. Aliás, foi o período, não vou dizer o período mais rico da música gaúcha, mas foi um período riquíssimo. O que surgiu, esses dias, eu estava conversando, tomando uma cerveja e olhando para o Luiz Carlos Borges. eu olhava para ele e disse, tia, tu sabe que para mim foi uma espécie de Tom Jobim do Rio Grande do Sul. Pelo que tu tens de talento como músico, como compositor, e quantos outros aí, tia? Cantores como o José Cláudio Machado, letristas como o Mauro Ferreira, o Mauro Moraes, sem falar dos dos Bambam, do Aparício, do Jame, daquela turma. Então, eu acho o seguinte, que ficou um verdadeiro tesouro artístico musical. Sim, certamente ficou, eu disse, aqui podemos fazer três, quatro CDs com os clássicos desses anos, 20, 30 anos iniciais dos festivais. certamente. Essa, essa, como é que eu vou te dizer, esta ondulação para baixo que nós possivelmente estejamos vivendo, quem sabe não é, uma sequela de tudo que acontece na cultura brasileira. a cultura brasileira, o país vive num momento ruim. Quem sabe amanhã ou depois nós não vamos conseguir revivir, ou com a música nativista, ou com algum outro tipo de manifestação, quem sabe a gente não recobra aquela elegância. isso é fluxo e refluxo. Exatamente. Sístole e diástole. Isso aí. As coisas são... Mas eu não sei se, eu não sei se tem uma, eu não vejo, quer dizer, eu não vejo, porque enfim, pode ser subterrânea, uma efervescência tão grande de novos compositores e de novos músicos e novos autores dentro dessa área regional. Como eu vejo... Na área regional, talvez não. Mas sabe onde é que eu tenho... Muitas outras. Sabe onde é que eu tenho visto isso aí? Gurizada. Gurizada. Choro e samba. Isso. Exatamente. Eu acho que tem surgido muitos instrumentistas de primeiro nível no Rio Grande do Sul. Sim. Violonistas tem vários, assim, e eles, os instrumentistas, por que será, eles não têm essa história de é nativista, não é nativista, é tradicionalista, não é tradicionalista. O Diamandu toca tudo, sabe? O Gabriel Selvagem toca tudo, sabe? O que é música erudita, o que é música popular, o que é música regional, o que não é música regional, o que é música brasileira, o que não é música brasileira. O Ferrari, o Bandolim Campero, ele toca tudo, entendeu? Ele toca samba, ele toca chote. O Maurício Marques é um violonista fantástico e toca também. É que tem... Isso são grandes discussões. Eu me lembro uma vez quando a gente começou... gente do Brasil inteiro reunido para... pelo Itaú Cultural lá no ano 2000, inclusive, o Juarez estava nesse primeiro... que era para o primeiro rumo musical, rumo música do Itaú Cultural. E aí, a primeira definição, a gente passou uma semana tentando definir o que era música brasileira. A gente não conseguiu definir o que era música brasileira. Quanto mais conseguir definir o que é música do Rio Grande do Sul, o que é música gaúcha ou não. Então, por exemplo, tem Tchamamé, tem rock no Rio Grande do Sul há mais tempo do que tem Tchamamé, por exemplo. Como é que a gente estabelece o que é, o que não é? A música regional, talvez mais antiga do Rio Grande do Sul, seja o Maçambique, seja a música negra do litoral norte, seja a que está há mais tempo, certamente, mais do que a Vaneira. Essa música tem o Paixão, os livros dele tem. Certamente que a Vaneira, sim, porque a Vaneira é um descendente da Vaneira. Mas essa música do chamado ciclo dos tropeiros, isso é anterior à escravatura. E tem essa música que foi com a Chula e outros tipos de músicas que foram construídas lá. Isso está nos livros do Paixão e do Lessa. E tem toda uma... Essa coisa do Rio Grande do Sul também, que não vai dar tempo para a gente examinar, também, que eu estava falando no início, de o Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma coisa fortíssima que é essa região, essa região entre um pedaço da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, que forma um... Que é absolutamente agregador. Com uma história própria, uma história que o Brasil não tem. Essa história de ter os ibéricos, de ter índios e ter os negros também, misturados, portugueses, espanhóis, negros e índios. Isso é uma coisa única que o Rio Grande do Sul tem a Argentina e o Uruguai e que deu uma música que é muito parecida. Nós somos... A nossa música do Rio Grande do Sul é a música irmã da música folclórica uruguai, irmã da música folclórica argentina. E isso que... A Califórnia da Canção surgiu porque existia um festival de cosquim na Argentina. Talvez não tivesse surgido se não fosse cosquim. Havia um espelho lá, um farol, enfim, que até hoje é um acontecimento enorme, grande. Mas o Rio Grande do Sul tem, sim, isso é uma questão às vezes perigosa de se entrar, porque, enfim, eu, por exemplo, não sou separatista, mas o Rio Grande do Sul tem umas alas fortemente separatistas, que tem doutrinas separatistas, tem homens que se identificam, identificados como separatistas. então, há uma tendência de achar também que essa música, que é música, digamos assim, autóctone dessa região, seja uma música separatista. Tu concorda com isso? Não, não concordo. Por que essa música não vai para o Brasil? Por que a música regional gaúcha não vai para o Brasil? Nunca conseguiu ir. O que conseguiu foi Teixeirinha. E Teixeirinha era muito inspirado na música caipira também. Teixeirinha no mundo, né? Eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese. O que nos beneficiou nos prejudicou. Getúlio? Não, não, não. Mercado de trabalho. Quando eu me descobri músico profissional, eu já me descobri com um mercado de trabalho. Eu já me descobri com um mercado de trabalho que a todo fim de semana me levava para tocar no interior, num daqueles festivais. No começo, participando, ganhando ajuda e custo, aqui e ali, num segundo momento e bem imediato, já como profissional, fazendo show. Eu dei muita sorte. Eu vim num momento em que o movimento estava aí efervescente e eu fui requisitado para fazer show. Comecei a trabalhar, comecei a faturar cachê. O que eu vou fazer em São Paulo bater na porta de uma rádio às seis da manhã se eu posso ficar em casa pegando o meu telefone e agendando? Essa é uma tese que eu tenho, de que nós nos deparamos com um mercado de trabalho atrativo e não fomos em busca do mercado maior do centro do país. mesmo o edito dos escritores gaúchos. São raros os escritores gaúchos que têm um reconhecimento nacional. Outra experiência que eu tive e que não posso deixar de reconhecer é um pouco da nossa vagabundagem, comodismo. Eu fui gravar uma faixa num disco do Gaúcho da Fronteira. Ah, o quê? Eu acho que 20 anos atrás. O Gaúcho da Fronteira estava no auge, sucesso, filme com a Xuxa, o Gaúcho da Fronteira arrebentando o balão, todo o Brasil. Foi gravar um disco e me convidou para gravar uma faixa. Eu fui. Chegada de manhã, gravava no meio da tarde e voltava à noite. Deu um problema no estúdio, sei lá o que que deu, tal, tal, tal. Não deu para gravar. Eu teria que ficar e gravar na outra manhã para voltar na outra tarde. Eu fiquei pé da vida, porque eu queria voltar. Ele pegou, ele sempre foi meio paternalzão comigo, ele me olhou, disse, vocês têm que se ralar mesmo. Quando eu vim para São Paulo, eu dormia uma semana no banco de uma Kombi, esperando a rádio abrir para ir fazer a divulgação. Agora, tu vem para cá num baita de um hotel, com isso, com aquilo, viajando de avião com toda a mordomia e porque atrasou meia tarde e tu já está bravo e quer ir embora. Já hoje está a fronteira, né? Chegou uma outra aqui. Mas eu acho que isso é muito a coisa, eu acho que tem a ver com a forma que a pessoa se posiciona, assim, né? Eu acho que a música dessa história toda, a chamada música popular urbana, gaúcha, ela viveu esses tempos, esses anos, 30, 40 anos, imprensada entre a música regional e a música brasileira, sabe? É a música popular brasileira dessa geração de Chico e tal, né? E isso foi uma coisa que dificultou muito, né? Até ela se descobrir, até ela se dar conta de que ela, até surgiu uma estética do frio, vamos dizer assim, entendeu? Que foi um arroio que conseguiu chegar no mar, né? Foi difícil, foi difícil. Eu acho que ela sofreu porque não tinha espaço lá do outro lado e não tinha espaço no outro também, era barzinho e barzinho não sustenta muita gente, né? Dois ou três, enfim. Sim, bom, eu sempre penso assim numa figura como o Bebeto, né? O Bebeto e o Alceu Valença, para mim, são exatamente a mesma coisa, né? Só que, olha como os pernambucanos e toda a estrutura em torno de tudo que possa ser ligado com folclore e com música regional de Pernambuco trata o Alceu e olha como toda a estrutura que possa ser ligada à música tradicional do Rio Grande do Sul trata o Bebeto. Eu acho que isso explica muita coisa, porque é a base de onde saem as pessoas, né? É onde forma a base de... Outro uruguanense, né? É, e que faz a mesma coisa, pega a sua música regional, mistura com rock, mistura com outros elementos e faz uma música que só poderia ser feita ali. E dali vai para o... E o que aconteceu com o Vaneirão? Os caras do sertanejo universitário, Michel Teló, pegaram o Vaneirão, deram outro nome. Cara, a música mais tocada do mundo naquele ano foi Aí Se Eu Te Pego, Arranjo Vaneirão, que originalmente era um funk. Aí o Michel Teló pega e faz um Arranjo Vaneira e ninguém usa isso. E ninguém diz... Alô, a música mais tocada do mundo é Gaúcha. E quer dizer, e é hoje, eles animam bailes e tal, mas também tem gente que se queixa, por outro lado. Eu estava vendo um vídeo da Elba Ramalho se queixando porque eles colocaram num festival de festa junina umas duplas sertanejas dessa sertaneja universitária. E ela disse que nunca me chamaram para tocar num rodeio em São Paulo, entendeu? Porque é nordestina. Bom, nós estamos chegando... Então ela está comigo nisso aí. Chegando ao fim do programa, ela gravou uma música chamada Nordeste Independente, que é uma música quase panfletária, sabe, da questão do separatismo do Nordeste. Gravou uns... também lá mais para trás do início da carreira dela. Nós agradecemos aos nossos convidados, Arthur de Faria, muito obrigado. Obrigado. João de Almeida Neto, querido amigo, ambos queridos amigos de bastante tempo, pela presença aqui na TVE. E... Um debate sempre enriquecedor, mesmo que repise os mesmos assuntos. Pô, tu está nessa desde sempre, né, João? E a seguir tem o Jornal da Cultura. Boa noite. Boa noite. Debate TVE Apoio Cultural Banrisul O Grande Banco do Sul E Celulose Rio Grandense